Sou brasileiro, vim das bandas lá do norte E vim tentar a minha sorte para a vida melhorar Eu sou guerreiro e não tenho medo A morte, capoeira, pé de sorte, eu vim aqui para lutar Essa corda é a poeira E balança, 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 balança Essa corda é a poeira, ia Essa corda é a poeira E balança, 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 balança Essa corda é a poeira, ia Essa corda é a poeira E balança, 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 balança Essa corda é a poeira, ia Essa corda é a poeira E balança, 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 balança Casa de ferreiro, espeto de pau Pois não brinca comigo, você vai se dar mal Tô cabeçada, meia lua e rasteira E se entrar, eu tô de piripau Capoeira, que é bom, não vai embora Capoeira, que é bom, não foge do pau Ele é a corda é a poeira E essa corda é a poeira E balança, 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 balança Sou brasileiro, vim das bandas lá do norte Vim tentar a minha sorte para a vida melhorar Eu sou guerreiro e não tenho medo A morte, capoeira, pé de sorte, eu vim aqui para lutar E essa corda é a poeira E balança, 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 balança E essa corda é a poeira E balança, balança, balança e balança E sacode a poeira E balança e balança e balança e balança E sacode a poeira E sacode a poeira E balança e balança e balança e balança